Por conta do grande aumento de casos confirmados da Covid-19 no município, o Hospital Regional do Oeste, em Chapecó, apresentou novas medidas para o restante do mês de julho. A partir de hoje, todas as cirurgias eletivas estão suspensas. Além disso, a direção do hospital alerta a população para que procurem atendimento no pronto-socorro apenas em casos de emergência. E no sul do estado, enquanto uma região caiu no risco da gravidade de transmissão de coronavírus, outra entrou para o mapa das gravíssimas. No extremo sul, começam a valer medidas mais restritivas, enquanto que na região de Laguna, a flexibilização já passa a valer a partir de sábado. O sul do estado continua com duas regiões consideradas de risco potencial gravíssimo para a Covid-19. Na última avaliação da Secretaria de Saúde de Santa Catarina, a região da Morel, dos municípios de Laguna, passou a ser considerada de risco grave. E agora, além da região carbonífera, que tem Criciúma como a principal cidade, a área da Amesc, no extremo sul, também é considerada de risco gravíssimo. O Comitê Extraordinário Regional da Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense, sugeriu algumas restrições aos municípios e cada prefeitura fará o próprio decreto. A principal decisão do comitê é que os municípios proíbam, até 30 de agosto, a aglomeração com mais de 10 pessoas em residências e também em espaços públicos. A multa para quem descumprir a regra é de R$ 1.150. Outra restrição é a suspensão do transporte coletivo urbano até 13 de agosto. Em assembleia por videoconferência, os prefeitos dos 18 municípios da Morel definiram a volta de algumas atividades, flexibilizando o que estava sendo cumprido desde a semana passada. Entre elas, o comércio de rua poderá ser reaberto com horário de funcionamento até as 6 horas da tarde, de segunda a sexta-feira e ao sábado somente em meio período. Restaurantes, lanchonetes, pizzarias, churrascarias e conveniências poderão ter atendimento até as 6 horas da tarde. Após as 10 horas da noite, somente tela entrega e retirada no balcão, incluindo fins de semana. Continua proibida ainda a realização de festas particulares. A multa pode ser de até R$ 5 mil. Segue proibida a permanência na faixa de areia e as práticas esportivas náuticas, exceto a pesca profissional. Nós não vencemos ainda a doença, evidentemente. Ela vai levar algum tempo. Mas com essas novas medidas que vamos adotar, inclusive com a ferição de temperatura em todos os ambientes, com a manutenção de circulação em 40% da capacidade dos supermercados, apenas uma pessoa por famílias, nos restaurantes apenas 50% da capacidade de lotação, nós vamos, a partir desse sábado, retomar as atividades com responsabilidade e com comprometimento de todos para continuar o enfrentamento ao Covid-19.